Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos E hoje pessoal eu estou aqui pra falar a respeito do Asphalt 9 Que acabou de ser lançado aqui para a gente hoje, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Eu já tinha lançado já pra você estar fazendo o pré-registro, tá? Mas agora já tem até o nome aqui pra você poder estar procurando o Asphalt 9 Tem um 8 também Agora tem o Asphalt 9 aí, lançado pela Gameloft, tá? Então você pode ver aí, já tem 50 mil downloads Porque foi lançado hoje como eu digo pra vocês, tá? O meu aparelho aqui rodou muito bom, esse Asphalt, tá? Então esse é muito bom, tá? Então vocês já podem estar fazendo o download aí já, tá pessoal? E se você quiser que eu traga uma gameplay pessoal dele Uma gameplay só, assim, só pra vocês verem como é que está o game Como é que ele está rodando aqui no meu aparelho Deixa nos comentários aí Que eu irei estar trazendo aí sem problema algum pra vocês, tá certo? Então é isso aí pessoal Esse aqui foi um vídeo bem rápido Pra falar pra vocês que o Asphalt 9 foi lançado Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todos os seus amigos E assim família Um grande abraço Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!